De porta em porta, de entrevista em entrevista, os recenseadores do IBGE vão coletando dados que vão compor o Censo 2022, uma espécie de raio-x nacional. Em Marechal Cândido Rondon, assim como em todo o território brasileiro, os trabalhos tiveram início no dia 1º de agosto. No município serão visitados em torno de 18 mil domicílios. Entre uma visita e outra, contudo, os recenseadores estão encontrando um certo receio por parte dos moradores. Alguns moradores têm um certo receio, nós tivemos uma semana de treinamento e essa semana nos proporcionou a gente lidar com essas situações. Então, a gente está conversando com os moradores, estamos quebrando um pouquinho o medo deles de estar recebendo o recenseador e está sendo super tranquilo. Segundo o Gisiel, os recenseadores buscam adaptar seus horários de trabalho de acordo com o horário disponível por parte dos rondonenses. De meio-dia, depois das seis e final de semana é o dia que a gente acaba realizando mais entrevista, que é o horário que os moradores atualmente estão em suas residências. Então, é o horário onde a gente está conseguindo ter maior produtividade. Há dois tipos de questionário. O questionário básico, que ele leva em torno de 26 perguntas, ele leva em torno de 5 minutos para ser feito e tem o questionário de amostra. Esse questionário de amostra, ele varia de acordo com a população do município. Em Marichal Cândido Rondon, serão aproximadamente 10% dos domicílios que responderão o questionário de amostra. É sorteado de forma aleatória, então o próprio sistema do IBGE define qual domicílio ou não vai responder o questionário de amostra, né? Sendo os demais todos o questionário básico. É obrigatório responder o Censo 2022, mas os moradores não precisam se preocupar ao repassar seus dados, pois as informações pessoais não serão divulgadas. Toda informação que é prestada é reunida com as demais dos outros domicílios e é divulgada a informação do todo, né? Conforme o coordenador censitário, o questionário também pode ser respondido por telefone ou internet. Nesses casos, o recenseador precisa entrar em contato com o morador para ele cadastrar, no caso, essa opção, né? De deixar o contato dele para fazer a entrevista por telefone ou também para cadastrar o morador para responder o questionário pela internet, se ele assim optar, né? Se você ainda não recebeu a visita de um recenseador, saiba como identificá-lo. O IBGE usa o tradicional colete característico, né? O IBGE é o uniforme, né? Ele possui o crachá também de identificação. Então, ele pode estar usando ou não o boné. Esse boné que ele está usando, às vezes, ele está com o logo do Censo 2020, né? Pois o Censo foi adiado e como muito material já tinha sido impresso, o IBGE decidiu aproveitar para esse Censo de 2022, né? No crachá dele, ele contém um QR Code, no caso, que dá acesso ao site do IBGE, que é o Respondendo IBGE, né? No caso, que ele consegue obter as informações a respeito se o recenseador é mesmo uma pessoa que está trabalhando no IBGE no momento, né? E além do tradicional dispositivo móvel de coleta, né? Que seria o celular que o IBGE utiliza para fazer as entrevistas, né? Dona Marta já repassou os dados aos recenseadores e garante que o processo não é nada complicado. Se eles estão com o crachá, eu digo, e olhando para a pessoa, tu já vê se é ou não, né? Isso pode receber tranquilo, porque nós recebemos tranquilamente eles, né? A expectativa é de que a coleta de informações ao Censo 2022 seja realizada ao longo dos próximos três meses, podendo se estender até novembro.